E o fato do Milo ter chegado na casa, o Túlio agora tá dividindo muita atenção com o Milo. Eles fazem bastante duo, eles jogam bastante, então o Caminho fica, ah, tá me trocando, tá... Fala caras, tranquilo? Sou o Gordox e o Mitch, que sempre aparece aqui muito nos vídeos de tutorial, né? Vamos trocar uma ideia agora sobre como é que tá, na verdade, esse novo ambiente lá na PEN. Houve uma mudança muito brusca, né? Que saiu lá o Lecão, um cara cheio de energia, sempre comunicativo, brincalhão. E agora entrou um maluco que é... Todo mundo disse que tem um convívio difícil. Como é que tá o ambiente da PEN? Ah, o ambiente da PEN, ele não teve uma mudança, assim, muito brusca com relação ao convívio. O Leco, com certeza, era um cara bem animado, era um cara que brincava bastante, mas o Marlon também é. Ele é um cara também que brinca bastante. Ele só precisa de um pouco de intimidade, se soltar um pouco mais com as pessoas que ele gosta dentro da casa. Então, eu vejo muita gente falando assim, ah, personalidade, personalidade é forte. Teve o primeiro jogo da PEN agora, o pessoal falou assim, ah, mas no final do jogo, por exemplo, o Marlon levantou e ele não apertou a mão do Caminho. Mas foi uma questão justamente que o Caminho tava olhando pro lado, o Marlon tava olhando pro outro e o pessoal ficou comentando em cima disso. Não tem nada disso, o convívio da casa é o melhor. O Caminho até brinca porque ele e o Túlio tem uma amizade bem forte. E o fato do Marlon ter chegado na casa, o Túlio agora tá dividindo muita atenção com o Marlon. Eles fazem bastante duo, eles jogam bastante. Então, o Caminho fica, ah, tá me trocando, tá brincando assim. Então, o convívio é o melhor. Obviamente, ninguém gosta de perder. Hoje, o grupo da PEN, a gente tem quatro jogadores ali que foram campeões brasileiros em algum momento da vida, tiveram títulos enormes e passagens enormes por times de League of Legends que foram vitoriosos, por equipes vitoriosas e eles não gostam de perder. Então, numa situação que eles perdem, eles não ficam chateados um com o outro. Eles ficam chateados consigo mesmo, é alguma questão que eles erraram. Uma das questões bem comuns do Marlon é quando ele perde um jogo, ele não é o tipo de cara que vai chegar a perder um jogo e vai parar de jogar ou vai ficar nervoso. Ele vai jogar mais o jogo e vai querer mais e vai tryhardar mais pra poder ver o que ele errou. No jogo contra, nesse primeiro jogo que a gente teve, a gente sabia que a gente tinha condições de ganhar, tanto que a gente mostrou no segundo jogo. A gente era um time que entrou pra ganhar as duas partidas e acabou que no primeiro jogo a gente conseguiu uma vantagem e não conseguiu exercer a vantagem. Então, isso prejudicou um pouco e a gente acabou perdendo o jogo, acabou dando algumas vantagens pra ele. Mas não é uma coisa que refletiu dentro do time. Você ali como analista e coach, o que aconteceu ali naquela primeira partida que vocês perderam? Na primeira partida a gente tinha uma vantagem muito grande, a gente tava querendo mesmo forçar em cima do Mario, deixar ele forte, por isso que ele conseguiu se impor no farm em cima do elemento, conseguiu pegar 30 de farm acima dele e deixar ele dois levels atrás. Ele foi escalando, foi escalando, mas a partir do momento que a comp deles era muito boa pra brigar dentro do Blue, a gente meio que desconsiderou isso. Então, a gente deveria ter só brigado no Dragon, que era o espaço mais aberto, e a gente foi brigar dentro do Blue. E era uma Nivea e era um Gnar. Os dois são muito fortes em espaços fechados, além de que ia ser Ruane também, é muito mais fácil você acertar a ult dela. Não é uma coisa que leva a outra, mas é muito mais fácil de se acertar. Então, a gente acabou tomando um Obocombo ali, a gente tentou forçar de novo, a gente tava mais forte ainda, a gente tentou forçar de novo e acabou... Aí o certo, então, seria não tomar conta da selva, deixar o azul pros caras mesmo? É, deixar o azul e pegar o Dragon. Então, uma das coisas mais comuns hoje no League of Legends é você estabelecer a condição de vitória do seu time olhando a comp. E naquela questão, a nossa condição de vitória era escalar em cima do Dragon, porque era uma Nivea. Então, o nosso mid-game era a nossa condição de vitória. E a gente meio que na hora que a gente entrou no mid-game, a gente embolou todo e acabou deixando escorrer. A gente teve a oportunidade de voltar pro jogo, a gente conseguiu aplicar brigas ali no Dragão, voltamos pro jogo, só que aí no final do jogo ali teve uma questão de que a gente tinha levado o top e a gente ficou meio mal posicionado e acabou deixando o outro time aproveitar disso. Eles tinham uma compensação melhor pra late-game e eles acabaram de ganhar. Certo, no final das contas ali, a estreia de vocês acabou ficando com empate, né? Um ponto pra cada equipe e o que vocês pensaram ali? O que vocês repensaram pra melhorar pras próximas partidas? No segundo jogo, quando a gente viu que a gente conseguiu ganhar o jogo com uma certa facilidade, né? A gente viu que a gente realmente, o primeiro jogo, foi uma questão da gente ter errado. Foi uma coisa assim que a gente olhava e falava, nossa, a gente não consegue vencer porque a gente tá no nível atraso ou a gente tá pecando em alguma coisa que a gente tem que melhorar. Foi uma coisa que a gente meio que deixou esvair. Isso não é uma questão de, às vezes, ah, assassino arrogante, não. O grupo é muito bom, os players são muito bons, eles sabem que tem capacidade de ser campeões brasileiros. Então, eles viram que cometeram erros e estão pensando e pararam pra poder refletir qual seria a melhor opção pra não errar mais. Então, quando a gente viu o replay, a gente viu que foi um erro, eles falaram, ó, nossa comunicação nessa hora não foi tão boa. Então, a gente tentou focar nessa questão da comunicação. A gente já tá fazendo isso na semana, durante os treinos, já tá focando nisso. E a gente tá com um gás muito grande de saber que o nosso grupo é muito forte e que o nosso grupo é muito mente aberta pra saber que errou. Não é ninguém, por exemplo, acaba um jogo e fica aquele clima pesado de todo mundo nosso. É, bom, acho que nós erramos. Acaba o jogo e um olha pro outro e fala, olha, a gente errou nisso, a gente tem um grupo muito forte, a gente tem um grupo pra ser campeão, então a gente tem que melhorar e tem que melhorar e vamos pro próximo jogo. Então, cabeça aí aberta, nada de clima ruim. Nada. E aí o ambiente melhora impossível. Não, muito bom. Eu acho que a convivência, assim, por questão de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa com um estilo diferente, trouxe uma coisa nova pra bem. Todo mundo teve um gás muito forte com a entrada do Myron. E eu acho que é isso que a gente mantém. Óbvio que, como eu disse, ninguém gosta de perder e que a gente tem que ser trabalhado todo dia. Mas isso é uma função da comissão técnica, da equipe de psicólogos e das pessoas que trabalham com a gente. Então, isso é uma coisa que os jogadores não têm preocupação com isso.